Dá-lhe minha banda, sucesso em todo o Brasil! Tá estourado! Vai, Muziel! Se fala, Alisson Santos! É a dupla que deu certo, hein? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração geral Amor e raiva Ando um lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço jeans e amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vem, Migaxi! Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Meu senhor! Oh, baby Oh, baby Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-se seu recado Porta-se, quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço jeans e amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vem comigo, São João! Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Oh, oh, oh Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, oh, oh Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Aí, Muzinho, ela não me atende, mano Cara, essas mulheres O que é que eu faço agora, hein? Sérgio do Misturado Swing da minha banda Tá ali no swing do negão Que maravilha Manda um grande abraço Manda um grande abraço aqui pra toda a galera Saudade Minha terra querida e apaixonada Muita gente assistindo a gente aqui, viu? Melhor São Joar Manda um grande abraço aqui pra ela E aí Manda um grande abraço aqui pra ela